Conhecido como cobra de vidro, furapastos e quebra-quebra, o Ophiodes triatus não é uma cobra. Trata-se de um pequeno e inofensivo lagarto. O nome cobra de vidro se deu por conta de sua cauda, que se quebra quando o animal é amolestado, funcionando como mecanismo de defesa. Apesar destes lagartos não possuírem veneno e serem inofensivos aos seres humanos, é preciso ter cuidado com gatos e cães, pois existem alguns vermes que habitam o intestino deste animal e que podem parasitar os animais de estimação, caso seja ingerido por eles. Seu tamanho pode chegar aos 50 centímetros. Normalmente apresentam cor dourada, mas alguns indivíduos têm a cor verde escuro. Possui sete ou oito listras escuras de cada lado do corpo. Não possuem os membros anteriores e os posteriores são mínimos, e em alguns casos, inexistentes. É comumente encontrado no Brasil, Uruguai e Argentina, em áreas abertas e bordas de mata. São extremamente ágeis no solo. Sua alimentação é basicamente de artrópodes, como aranhas, caracóis, minhocas e roedores jovens, sendo os itens mais importantes de sua dieta larvas e ovos de insetos. Seus filhotes medem aproximadamente 5 centímetros. Se gostam do nosso conteúdo, considere se inscrever, compartilhar e deixar seu like. O canal agradece. O canal agradece. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri